Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, pra você eu chamo do Nedim E o meu chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando um baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver se é na nossa, esquente no carro E ela vem, sacolezando a raba na frente do seu Leném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolezando a raba na frente do seu Leném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Solta de solta de rã Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Com você eu chamo do Nedim E o meu chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando um baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver se é na nossa, esquente no carro E ela vem, sacolezando a raba na frente do seu Leném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Solta de solta de raba E ela vem, sacolezando a raba na frente do seu Leném E ela vem, sacolezando a raba na frente do seu Leném Tá rolando um feranto que as teorias que você tem Então vai me mandar